A esquerda vem nos taxando de gado, de bolsopetistas, de fanáticos e por aí vai. Basta que pensemos diferente para já sermos taxados de nazistas, fascistas, genocidas e a última tem sido negacionistas. Mas será que somos nós os negacionistas? Será que somos nós da direita, cristãos, conservadores que negamos a ciência? Veja só, a ciência, essa mesma ciência que a esquerda não cansa de falar, principalmente recentemente, que nós estamos acompanhando aí, fala que existe homem e existe mulher. Existem apenas dois sexos, mas a esquerda insiste em dizer que não, que há mais de dois sexos, que há vários sexos, que há três, quatro, cinco, seis sexos. Não vou falar aqui quais, mas eles adoram falar isso. A ciência já mostrou que há diferenças biológicas entre homem e mulher, que o homem é fisicamente mais forte que a mulher e que, portanto, não é justo, por exemplo, um homem competir, jogar junto com mulheres profissionalmente em um esporte qualquer aí, futebol, vôlei, basquete ou qualquer outro esporte que seja, que se exija ali força física, agilidade física. A ciência diz isso, não sou eu que estou dizendo, a ciência já provou isso. Não estou sendo aqui machista, dizendo que o homem é mais forte que a mulher. Não, 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 a ciência diz isso. Mas a esquerda diz, defende que homens, que pessoas que nasceram como homens, possam jogar junto com mulheres, possam competir profissionalmente, inclusive, com mulheres. Feministas defendem isso, a esquerda defende isso, mas o negacionista sou eu, os negacionistas somos nós, né? Veja que hipocrisia. A mesma ciência diz que a junção do homem e da mulher, a concepção dos dois gera-se a vida, a fecundação ali do óvulo pelo espermatozoide, o princípio da vida. Mas a esquerda diz que não, que aquele ser ali inocente no ventre da mãe pode ser assassinado, pode ser abortado. Eles defendem isso abertamente. Eles não têm pudor nenhum, inclusive, de militar em favor dessa causa absurda. Mas nós é que somos os negacionistas. Nós é que negamos a ciência. As ciências humanas aí, né? Falando um pouco aí do ramo do conhecimento, a nossa língua mãe, o português, que deriva do latim, diz que no plural, por exemplo, quando você tem mais de um elemento ali, masculino e feminino, por exemplo, ele e ela, no plural vai ficar eles, porque isso deriva do latim. E o que mais se aproxima do gênero neutro é o ele, é o masculino. Portanto, no plural, ele e ela fica eles. A ciência diz isso. Mas a esquerda age de maneira diferente. A esquerda diz que não. A esquerda diz que isso é machismo. A esquerda diz que isso é misoginia ou sei lá mais o que eles dizem. Eles querem inventar, inclusive, um pronome que não existe. Eles, todes. Gente, mas nós é que somos os negacionistas. Veja a hipocrisia que é a esquerda. A mentalidade revolucionária, eu, inclusive, vou fazer um vídeo só falando sobre isso, não descansa. Eles têm um plano diabólico que é perverter a sociedade. Eles querem destruir a base da sociedade, que é a família. Lutando por causas como essa, por exemplo, desconstruindo os nossos valores, nossos princípios. Querem desconstruir agora até a nossa língua. Veja, esse povo nos chamam de negacionistas. Esse povo dizem que nós negamos a ciência. Mas, na verdade, eles é quem fazem isso. Isso está mais explícito do que nunca. Esse povo nos chama de gado porque nós ousamos, nós da direita, ousamos pensar diferente. Não que isso seja um crime, não que isso seja errado, mas porque nós simplesmente pensamos diferente. Eles nos chamam de intolerantes, mas eles é que são intolerantes. Eles não admitem que nós pensemos diferente. Enquanto nós, o que nós achamos de eles pensarem de maneira diferente é justamente o oposto. Eu defendo que eles pensem o que eles quiserem, da maneira que eles quiserem. Eu defendo a liberdade de pensamento. E se eles estiverem certos, bom, que me provem que eles estão certos através de argumentos, através de fatos. É isso que eu quero. Mas eles não querem isso. Eles não querem o diálogo. Eles não querem provar que nós estamos errados e eles estão certos. Eles querem impor a sua vontade, impor o que eles pensam. Eles é quem são os intolerantes. Veja, eles nos chamam de gado, porque gado é aquele que tem um pensamento de rebanho, é aquele que não pensa por si, é aquele que age instintivamente e é seguido pelo vaqueiro, por uma única pessoa que guia. Então, basicamente, esse é o gado. Mas veja, eles nos chamam de gado porque nós ousamos, por exemplo, questionar o seguinte. Olha, usar máscara dentro do seu carro, sozinho, com o vidro fechado, será que é mesmo necessário? Será que isso é certo? Será que isso é sensato? Será que isso faz sentido? Será que isso tem algum efeito? Veja, nós não estamos afirmando, nós não estamos negando nada. Nós estamos apenas questionando, abrindo o debate. É uma situação nova que o mundo nunca vivenciou. Não tem ciência que aponta para nada nessa pandemia. Para nada. Para nada mesmo. Nós ousamos questionar, nós ousamos tentar abrir o debate, mas nós somos tidos como negacionistas, como gado, por conta disso. Veja, só porque nós pensamos, nós ousamos pensar. Veja, evidências apontam no mundo todo, não só aqui no Brasil, aqui no Brasil também, mas no mundo todo, que lockdown não funciona. Que lockdown não funcionou para combater a pandemia. O vírus do pastel de flango não funcionou. Mas só porque nós supomos abrir isso para o debate, nós supomos aí, nós ousamos falar isso aqui, nós somos os negacionistas, nós somos os genocidas. Veja, será que é insanidade minha pensar o seguinte, quando um prefeito decreta aí a circulação de menos ônibus com o pressuposto de enfrentamento à pandemia? Não, é para barrar o vírus, é para barrar o avanço aí do pastel de flango, então vai circular menos ônibus. E aí, consequentemente, mais pessoas se aglomeram nos poucos ônibus que restam ou nos poucos trens e metrôs que restam para chegar ao seu destino, para ir ao seu trabalho, para ir para suas residências, seja lá para onde forem. E aí eu questiono isso, a direita questiona isso, será que essa é uma atitude sensata? E aí nós viramos negacionistas, nós viramos genocidas? Então veja, que não é a direita que pensa como rebanho, não é a direita que é movida por uma pessoa só, não é a direita que não consegue raciocinar, é simplesmente a esquerda, eles são os verdadeiros negacionistas, eles é que não pensam, eles é que são levados a pensar e agir de uma forma que os seus deuses da verdade vos falam. então Nando Moura, Kim Kataguiri, Mamãe Falei, MBL, esses isentões aí, esses que se dizem de centro, a chamada New Left, a nova esquerda, esses aí é que são o verdadeiro gado com os seus rebanhos, não nós. Compartilha esse vídeo, curta, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho